Oi, meu nome é Mayra, bem-vindos a RM Travels. Hoje o Roger está trabalhando, mas eu nesse vídeo vou compartilhar dicas sobre a cidade de St. Augustine, na Flórida. Eu vou compartilhar lugares para visitar, nossas dicas e nossa experiência. Prontos? Vamos lá! E o primeiro lugar que recomendamos vocês é a Avenida Magnolia. Essa é uma das avenidas mais fotografadas dos Estados Unidos. E algumas pessoas falam que também é uma das mais bonitas. Então, essa avenida, o que tem de especial é que tem uns árvores que chamam de Carvalhos, que tem mais de 100 anos. E essas árvores também estão cheias de essa planta que é chamada Fusco Espanhol, músico espanhol. E então, a gente estava pedalando na nossa bicicleta que a gente alugou e foi muito legal. E também a gente viu esses pavões, tomara que quando vocês visitem esses pavões estão lá porque eles estão muito lindos. E então, essa é a Avenida Magnolia. E a próxima dica é visitar o Castillo de San Marcos, que essa é a estrutura mais antiga da cidade de San Agustin. Você pode olhar ele de fora sem pagar, mas na verdade eu recomendo que vocês paguem para vocês poderem entrar e olhar todos os quartos. A gente pagou 15 dólares por pessoa. E quando você entra, você pode entrar e ler sobre as coisas que aconteceram nesse lugar, que na verdade dá um pouco de medo porque aqui era uma cadeia. Então, muitas coisas horríveis aconteceram aqui. A informação está escrita em inglês e também no espanhol. Então, tomara que vocês podam entender, se não, com seu tradutor. Vocês poderão saber o que aconteceu. A gente estava lindo tudo, então demoramos quase 2 horas. E também a gente subiu na parte de cima para olhar o mar. Mas também porque aqui a gente tirou umas fotos muito legais. Então, se vocês não estão lendo, eu acho que demora uma hora. Mas se vocês tomam o tempo, vocês precisariam pelo menos 2 horas. Vocês também podem visitar a casa mais antiga da cidade de San Agustin, que foi construída nos anos 1600. E ainda tem as vigas originais. Também está feita de uma pedra que é chamada coquita, que é feita com conchas, moluscos e outras coisas muito interessantes. A gente só passou e leímos sobre a história, mas é uma casa-museu, então vocês também podem entrar. E aqui vocês podem encontrar uma casa que tem muita história durante o movimento do Civil Rights Movement. Então, aqui era um dentista, o primeiro dentista na Florida afro-americano. E dos primeiros que não eram segregados racialmente. E aqui também o Dr. Martin Luther King esteve. Então, é muito importante, tem muita história. Como a gente não tinha muito tempo, a gente só passou, estamos lendo sobre a história, olhando a casa em pessoa, e mesmo assim valeu a pena, então depende de vocês. Se você é fã de Ripley's, acredite ou não, believer or not, vocês podem encontrar aqui o museu. A gente não entrou, mas passamos por ali. E eu queria dar essa informação para as pessoas que são fãs do Ripley's. E então, o St. Augustine está localizado a só 1 hora e 45 minutos de Orlando. Eu sei que muitos brasileiros visitam a cidade de Orlando e eu acho que vale muito a pena dirigir até St. Augustine. Essa aqui é a cidade mais antiga e vale muito a pena visitar, mesmo se você só tem umas horas. É por isso que a gente estava assim, a gente só tinha um pouco de tempo para visitar a cidade, mas é por isso que a gente alugou uma bicicleta. Mas aqui também você pode alugar uma moto ou também pode pagar pelo trolley, que é um tipo de ônibus que leva você ao redor da cidade para ver os lugares bonitos da cidade. Então, você tem diferentes opções, mas se você está visitando Orlando, eu recomendo visitar a cidade de St. Augustine. E a cidade de St. Augustine é muito única na Flórida, porque tem essas vistas de uma cidade muito antiga. Eu sei que nos nossos países é muito comum ver essas cidades, mas aqui na Flórida isso não é muito comum, essa é a cidade mais antiga. E tem muita história, porque foi colonizada pelos espanhóis, depois pelos britânicos, claro que era a terra indígena, e assim, mas se vocês gostam de arquitetura colonial, vocês vão adorar a cidade de St. Augustine. É por isso que a gente estava gostando e curtimos recorrer, dirigir a nossa bicicleta pelas ruas, porque eram muito interessantes e muito bonitas, muito diferentes comparado com todas as outras cidades da Flórida. Então, eu recomendo, como falei antes, se você não pode fazer na bicicleta, faça no trolley, que também vale a pena, porque as janelas estão abertas e dá para olhar bem em todos os lugares. E para as pessoas que gostam de comprar lembranças, aqui na cidade de St. Augustine, tem uma rua cheia de lojas para vocês que gostam de comprar. Também tem muitos restaurantes para você escolher, então vale muito a pena. A gente estacionou a bicicleta e a gente andou também, olhamos uma pessoa local tocando música e valeu muito a pena. Outro lugar que eu vou recomendar é o Bister Center, o centro dos visitantes, que aqui vocês podem encontrar os banheiros limpos se você está na bicicleta, mas também é porque tem um museu pequeno, mas é de graça e tem muita informação sobre a cidade de St. Augustine e também tem uma loja dentro. Eu acho que vale a pena e é de graça, então eu recomendo também. E a melhor época para visitar a cidade de St. Augustine é na estação em seca de março até novembro, mas na Florida a gente, na verdade, tem muitos dias perfeitos durante o ano inteiro. eu só aconselho vocês não visitarem a cidade quando tem uma tormenta tropical, mas daí fora, eu acho que durante o ano inteiro vocês podem ter um dia perfeito. Se vocês têm perguntas sobre a cidade, me falem aí nos comentários. Se vocês gostam de viajar, a gente tem muitas dicas para viajar pelo mundo. Se inscreva no seu canal e até o próximo vídeo. Tchau! Alright, so what's the name of this forest? Manzanilla. Matanzas, olha um brinco aí. Manzanilla. Matanzas.